Salve galera, beleza? Melo Oficial de volta, tô aqui no centro de São Paulo e vou tá indo lá na galeria do Rock buscar a camiseta. Tá chovendo, então não sei se vai dar algum respingo aqui na GoPro, na câmera, mas bora lá mano, bora lá. Colar lá na galeria do Rock, aí eu vou aproveitar que eu tô aqui no centro, tem um brother aqui que ele mexe com o PS3 Tals, mano, aí eu vou colar lá pra ver se ele tem o drive do PS3 Sfetch retrocompatível. O drive e uma tampa de cima nova, vamos ver se ele tem. Vamos colar lá, no viaduto de Santo Efigênia. Chegando aqui na galeria do Rock... Opa! Nossa, eu sempre me engano, velho. Eu tenho que ir por baixo, eu vou por cima. Olha a nossa loja lá no fundo. Opa! Boa tarde. Vim fazer uma retirada. Qual que é o seu nome? É Jadson. Esse papelzinho aqui. Beleza. Fechou. Não precisa não. Valeu. Depois eu vou colar pra fazer mais umas aí. É, eu já tinha pago pra ela. Fechou. Beleza, falou. Obrigado. É, galera, já retiramos a camiseta. Ficou boa, ficou boa. Agora vamos colar lá no japa e ver se consegue arrumar esse drive aí. Antes disso, eu vou encostar aqui no outro lugar onde faz o boné, pra mim dar uma olhadinha aqui. Boa tarde. Esses daqui, esses bonés de cima tá quanto? 35, né? Vou levar um desse daqui, esse meio verde. Eles tem regulagem, né? Beleza. Fazer bordado nele, leva quanto tempo? Debordar o quê? O ícone dessa vez é o mais simples. Esse ícone aqui, acho que dá pra bordar, né? Então não vai sair esses degradê. Vai sair cinza, laranja, branca e verde. Não, beleza. É, o degradê não dá pra fazer mesmo. Quanto do... Fica tudo assim agora. Fica tudo assim agora. Fica tudo assim agora. Fica tudo assim agora. Vamos ver. Vamos continuar lá no testesinho. Vamos só daqui. É, mas ele só... Ele só bota no semente, tá? Dos lados. E retomando então o vídeo, eu mandei fazer o boné com o ícone do rei. Vamos ver como é que vai ficar esse boné doido aí, mano. Agora vamos colar lá no japa. Boa. Mano, vou seguir aqui direto. Já vou cair ali na Santa Virgínia, já vira direita. E a gente já procura onde é que tá o japa, mano. Vamos lá, japa. Santa Virgínia, 295. Vamos caçar você. 299. Caraca, mano. Já achei o japa. Olha ali. Caçando o japa. Ele tá por aqui? Vou verificar, tá? Beleza. Bora lá. Beleza, valeu, mano. Olha aí. Opa. Opa. Vim atrás de um drive do PS3 Fat. Eu tinha falado contigo no WhatsApp. Onde, né? Isso. Qual modelo que é? Um Secha. Eu trouxe ele aqui, eu vou pegar ele. Secha 12. Opa. Um drive desse. Esse aí você tá vendendo por quanto? 150. 150, né? O que que tá acontecendo aqui? Se bem esse daí só, por momento só tá faltando o ímã do disco dentro. Ah. Agora eu não sei se tá lendo o CD, né? Você vai, eu abri ele e vi que tá faltando o ímã. Não sei porque arrancaram. Aí você vai pro CD e ele fica girando em falso, porque não tem aquela parte em cima que segura. Não é porque abriram e tiraram o ímã, porque já mexeram já, né? É, já mexeram. É porque ele tá dando umas enroscadas no disco. Acho que o disco enroscou dentro, aí abriram ele pra tirar o disco e perderam o ímã. Com calma, né? É. Não sai o disco assim? É, a engrenagem tá enroscando um pouquinho. Não sai o disco? É, mas sai, com calma sai. Aí fizeram o favor de... Então, essa placa aqui você tem que colocar no outro drive? Não, apesar que eu sei fazer casamento. Ah, você sabe? É, essa daí eu casei já. Ah, é? É. Ah, legal, cara. Já tá com CFW já e já tá caí de root K lá, é só. Pô, casar já era. Ah, tá beleza. E vai querer? 150, né? Isso. Vou te perguntar, eu acho que essa você vai ter. A tampa de cima dele, você tem? Aquela... É a tampa mesmo que parafusa ela em cima. A do outro lado tá quebrada as travas tudinho. Abriram ele e quebraram. Mas é aquela de cima, o acrílico? É só acrílico mesmo. Ah, você queria o acrílico? Isso. É aquela acrílico que tem Playstation 3 cromado em cima escrito. Ah, dessa daí cromada você não tem, né? Essa aqui em cima cromada? É. É a original zona do Secha, né? Não, só assim, ó. Só assim, né? Olha ele aí. Ah, essa daqui, ó. Ah, essa daqui é da versão... Essa daqui é do 4 USB. É. Não, essa daqui... Isso daqui não é mesmo, não é isso aqui. Isso daqui é de cliente, tá com a etiqueta na frente. É. Não vou ter não. Beleza. O drive 150, né? É. Tá zeradinho ele, né? Zeradinho, só põe... Dá uma olhada nele aí, então. Ah, tá. Tá com a placa certinho. Com a placa, o cabo, tudo, né? Tudo. Faz o jeito que tá aí. Beleza. Beleza. Falou. 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 Prontinho, pessoal. A gente tá em casa, então, já. Então, eu vou mostrar pra vocês agora a camiseta, o boné e o drive. O drive vai ser especificamente o primeiro tutorial aqui do canal do SPS Transfet 4 USB, que vai ser o Remarry, ou o recasamento aí do drive Blu-ray, do BD. Como vocês sabem, quando faz a troca do drive, aí as aplicações ficam a tela preta. Ele reconhece de CD de música, mas Blu-ray em específico ali, se você colocar um jogo, ele não vai reconhecer. Então, eu vou fazer o recasamento do BD, vou mostrar o passo a passo certinho como que faço pra tá fazendo isso. Então, vou mostrar pra vocês agora os itens aqui. Vou mostrar pra vocês aqui. Não liga pra bagunça aqui que tá. Então, esse aqui foi o boné. Olha como é que ficou. Infelizmente, acabei esquecendo que o verde aqui pega o chroma key, né? Da minha webcam. Mas, de boa, acho que o boné não vai ficar transparente, não. Aqui atrás é de rede. Ah, ficou legal, mano. Ficou legal. Agora eu quero ver eu passar na rua com esse logo aqui estampado na cabeça, quem que vai identificar. Boné da hora, bonézinho da hora. Mano, a camiseta ficou desse jeito. Vou mostrar pra vocês aqui a camiseta. Eu achei que o logo ficou muito escuro, né? Ficou meio escuro o logo da Rebug. Eu achei que eles deveriam ter colocado um pouco mais claro. Mas, de boa, né? Fazer o quê? O codename quase não dá pra ver. Vou virar ela aqui pra trás. Aqui atrás tem a estampa grande da Rebug. Também ficou um pouco escuro, né? Não ficou aquele vermelho forte, né? Um cor de vinho aqui. Mas, de boa. Codename e Rebug. Depois que ela desamassar aqui vai ficar bem legal mesmo a estampa. A estampa não vai descascar tão cedo, né? Sair da camiseta tão cedo. Aí ficou desse jeito, cara. Camiseta, então, da Rebug. Beleza? E ficou boa, mano. Ficou boa. Pegar a camiseta branca. Se tivesse pegado a preta acho que não ia ficar tão legal. Porque, como o logo é muito escuro, então não ia dar destaque nenhum. Ia quase ser uma camiseta toda preta. Beleza. Vamos pensar depois uma outra camiseta aí. Quem sabe a gente faz uma camiseta e bota o login do Ren aqui do lado. Fechou? E aqui não tem muito segredo. Não tem muito que mostrar pra vocês. Aqui é o drive mesmo. Do Blu-ray. Tá daorinha. Drive do Blu-ray. O Japa colocou aqui etiqueta lacre do lado. Com a latinha. Que vocês sabem que o meu não tem essa latinha. Esse daqui tá com a latinha. Lacradinho. Bonitinho. Tudo certinho. Aí depois a gente vai fazer o casamento dele. Fazer um tutorial aí no canal. Apresentando pra vocês aí o casamento do BD. Do Blu-ray disc. Beleza? Prontinho então. Agora vocês estão vendo eu com bonézão aqui. Da... Do Ren. Né? Com o logotipo do Ren. Não sei se tá pegando bem. Que eu só tô com... Eu só liguei aqui uma ring light. Não liguei elas. E a GoPro sabe que não é muito boa de noite, né? Então é isso pessoal. Bonézão ficou desse jeito aqui. Ficou legal. Boné. Bacana. Achei meio pequeno. Mas de boa. Depois a gente acha outros boné lá. E estampa o Ren de novo em outro lá. E que se dane. A gente se vê no próximo vídeo aí. Que vai ser um tutorial. Como vocês devem saber aí. A gente vai ter alguns tutoriais com esse PS3 Retrocompativo de 4 USB. Tô curioso pra saber uma coisa pessoal. Será que é possível jogar PS2 online. Online. Via DNS. No PS3 Retrocompativo. É isso que eu quero saber. E é isso que a gente vai testar em um vídeo em breve. Depois que a gente fazer o vídeo certinho. Fazendo Remarry. Recasando o Drive Blu-ray Disc. Ok? Então. Muito obrigado pela visualização. Deixe seu like. Se inscreva no canal. E ative o sininho. Pra receber notificações de próximos vídeos. Beleza? A gente se vê na próxima. Valeu. E fui. Tchau.